Oi, tudo bem? O filme é passará. É o filme Luna em Busca da Verdade. É um filme de 2017. É um filme alemão. Ele é um thriller de ação. O filme foi estreado em 29 de junho de 2017, no Festival de Munique. A estreia do filme aconteceu em 2018, no Monster, Sir, Phil Palatty e Munique. O filme teve um orçamento de 1 milhão e 300 mil dólares. Orçamento do filme. Luna em Busca da Verdade. Lisa Vicari, a protagonista do filme Luna em Busca da Verdade, Lisa Vicari, ela foi nomeada ao Jovem Prêmio Alemão de Cinema na categoria de Melhor Atriz. Lisa Vicari, ela foi considerada, foi indicada de Melhor Atriz. Título original é Luna. Os dois títulos originais, um no Brasil é Luna Revenge, um título original é Luna. E esse é o filme que eu passei no Supercine, na Indie Globo. Ele já passou na tela quente. Esse ano mesmo passou na tela quente em 2019. Se você gostou, curte. Esse é o filme que eu passei na Luna em Busca da Verdade. É um filme alemão de 2018, foi lançado em 2018. É uma ação thriller. Até a próxima. Quer ter fã? Fã de filme, de séries. Tchau. Frio. Vai sair. É bom. É. É. Comprou uma. Fipoquinha. Assistiu um filme. Pra não arrebentar. Assistiu um filme. É um filme de ação aí. Tudo chamando pra nós. Eu não me lembrava. Você ficar de vela. Hum. Não. Não. Não falo nada. Nossa. É um filme muito bom. Vai ficar de vela. Você fica segurando uma vela. Você acende uma vela e segura. Ah. Tô brincando. Quando morar, eu chamo o colega. Eu te... Poderia. Ah. Poderia. Também que você não fica de vela. Você conversa com ela. Hum. Tchau. 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 Irmão. Depois vai assistir um filme de comédia. Irmão. Vou tentar te ajudar. Tá difícil. Tirar a mão na frente. Eu perdi minha máquina. Tô precisando de um roteiro para meu filme. Tive uma ideia, se meu filme estivesse na floresta, tivesse um dinossauro, Nesse filme tem que ter um robô e um dinossauro. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai para a floresta. O Sam vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno E aí O Sam vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno e vai pegar um avião pequeno Cheguei na floresta. Um dinossauro, legal! O meu irmão, Sam, vai dar dois tiros de uma bazuca do dinossauro. O meu irmão, Sam, explode os dinossauros, seu roteiro para o meu filme. Sam, Oscar, Smith. Tchau. Irmão, ou, que é uma grande ideia? Notícia, que eu te falar. O que é? É uma notícia importante, que eu vou para o espaço sideral. Espaço? Vou virar a sideral por um dia. Muito boa notícia. Verdade. Verdade. Está aqui em um mês. Que dia que você vai estar aí no espaço sideral. Você vai para o espaço sideral. Você vai virar astronauta. Verdade. Irmão, eu vou sair da nave espacial. Não sai não. Boa. Boa. Que irmão. Legal. Superbado. Tenha cuidado. O que aconteceu? O que está acontecendo? Cuidado. Você está controle? Você está bem? Tu tá bem? Eu te falei pra você não sair né? Tô bem, já passou o perigo É hora de amassar meu grande poder De tudo, 2.0 Meu grande poder pra te derrotar Já tekle是什麼? Você quer me режим para nunca